Quem sabe um dia estaremos à altura de Enidina Alves Marques, uma mulher que levou a vida na primeira pessoa. Protagonista do seu tempo, cabe agora à história revelar todas as suas façanhas. Que o diga a sua sobrinha, a dona Lisete, que de microfone em mãos, tomou as rédeas da conversa, assim como a tia, domou o machismo e o ambiente predominantemente racista da sua época. Era uma pessoa que trabalhava diuturnamente, então quando ela ia, se dedicava, teve problemas sérios, né, de racismo, porque até hoje em dia as pessoas, algumas, olham pra gente de modo diferente, até saber quem a gente é. Se você ainda não a conhece, a placa em sua homenagem, que foi inaugurada no hall do prédio de administração do Centro Politécnico, explica um pouco da sua trajetória. Ela participou na construção de prédios que são hoje marcos para a cidade, como o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário. A placa também lembra que Inidina esteve à frente da construção da usina Capivari-Cachoeira, com um túnel escavado na Serra do Mar. Inidina se formou em engenharia civil pela UFPR em 1945. A universidade é o lugar da produção do conhecimento, tem que ser o lugar da qualidade, mas ela também tem que ser o lugar da inclusão e tem que ser o lugar da cidadania. A figura da Inidina tem esse valor simbólico na medida em que ela foi pioneira, tanto como mulher como como engenheira negra, a primeira engenheira negra do Brasil. Pensar nisso nos anos 40 é alguma coisa que talvez o nosso momento, que ainda é um momento de luta e de resistência com relação a tantos desafios da inclusão, mas talvez esse nosso momento não consiga alcançar essa dificuldade. Curitibana, nascida em 1913, mulher e negra, foi criada na casa dos patrões de sua mãe, o que lhe deu a chance de estudar em boas escolas. Trabalhou como professora no interior e prestou serviços domésticos. Inidina faleceu em 1981, aos 68 anos, sem deixar descendentes. Hoje, ela é um símbolo da consciência negra. Eu acho que a Inidina é um marco hoje da consciência negra. Foi uma mulher notável. E quando a Assembleia Legislativa do Paraná e quando o nosso consulado prestou homenagem a ela, nós detalhamos a vida dela. Uma engenheira lutadora, competente, com uma capacidade impressionante e com uma memória de cálculo notável. O nosso cenário é um cenário em que os direitos não são adquiridos de uma vez por todas, em que os retrocessos estão sempre no horizonte e a Inidina é um exemplo e uma inspiração para aqueles, como a Universidade Pública, devem sempre se manter na trincheira pela inclusão, pela diversidade, pelas políticas afirmativas. O enriquecimento da nossa cultura, o fortalecimento da nossa identidade, ir além significa termos variedade, termos diversidade, aceitarmos o diferente, convivermos harmoniosamente com esse diferente, sempre acreditando que cabe a nós, dentro de uma universidade, construirmos um mundo melhor. A placa recém-inaugurada será agora um marco para quem passa pelo prédio da administração no Centro Politécnico. Ela ficará ali para lembrar e inspirar quem passa a tentar um dia estar à altura de Inidina Alves Marques.